Dia de forte sol aqui na minha cidade, aqui no sul do Brasil, pessoal. Beirando aí uns 30 a 35 graus aí de temperatura. E a gente veio fazer uma visita aqui em uma das lojinhas da cidade. E é onde eles comercializam aí diversos tipos de plantas. Como vocês podem ver, é um pergolado. Eles revestiram aqui com sombrite, tá? E aqui a gente tem algumas plantas que eu vou identificar pra vocês agora. Que você pode ter em sua casa aí, tá? Algumas eu não me lembro o nome. Esse universo aí da botânica são mais de 5 mil plantas, né? Cada uma com sua característica ímpar. Cada uma com sua maneira de viver, de interagir com a nossa vida moderna, né? Mas uma que tem se destacado muito, ultimamente, é a Comigo Ninguém Pode. Que é essa aqui, olha só. Ela tá bem bonita, tá? Tem alguns probleminhas que estão surgindo nela, aqui na pontinha dela. A gente tá vendo aí alguns rasgos, né? Normalmente esses rasgos aí são feitos por pragas, lesmas, largatas, né? Agora chega a primavera, elas começam aí a atacar algumas plantas. Principalmente à noite, tá? Essa daqui também, olha, muito bacana. É uma planta que você pode deixar pendurada aí. Em cuia, né? Aqui a gente tem algumas jibóias. Olha só que legal, né? Ter isso aqui em casa. Essas aqui são jibóias, pessoal. É uma trepadeira. E fica muito bacana em sua casa. Legal, né? Muito legal mesmo. Olha só. Aqui a gente tem uma que é muito conhecida também, bonita. Tem várias cores. Que é a Brinco de Princesa. Ela tem essa florzinha ali na pontinha. E parece ser realmente um brinco, né? Eu gosto muito do Brinco de Princesa. Aqui tem uma bem rara, que é a Burgaville. É branca, né? Mas ela tem um detalhe. Ela tem uma coloração diferente nas folhagens, né? Que é a Varigata. Muito bacana também. Gosto também muito do estilo da Burgaville. Quando ela se apresenta nesse padrão ali. Temos algumas outras. Tem alguns Venturios, né? Agora, pessoal. Uma das coisas que eu tenho percebido bastante é o seguinte. É mesmo uma empresa. Ela monta um cantinho desse pra poder vender plantas, né? Mas sabe o que acontece? Sabe o que falta? Falta funcionário pra poder não deixar algumas coisas acontecerem. Por exemplo, aqui. Olha só. A gente vem falando sempre aqui no canal. Que quando você tem uma quantidade enorme de plantas. plantas que envolvem aí cítricas, ramas. Plantas que gostam de ambiente interno. Cada planta, pessoal, dessas aqui, ó. Elas precisam ter um cuidado redobrado. Principalmente na questão das regras. E eu reparei aqui, ó. Muita planta seca. Então, a planta, ela se... Ela se... Ela se... Ela se... Ela se consome até a última gota. E depois ela começa a ficar, muitas vezes, assim, com essa folha, assim, meia dobrada. Justamente pra ela poder reter o máximo de líquido possível. Pra fazer a fotossíntese. Então, pessoal. Não pode deixar faltar água. Pelo menos pra algumas espécies. Tá? Pelo menos algumas espécies. Então, o sol da primavera. Principalmente o sol do nosso planeta. Onde tá acontecendo uma alteração climática muito grave. É importante que a gente também entenda o lado das plantas que nos cercam. Porque... Olha, por exemplo, aqui as cítricas. Olha só como elas estão. Elas estão todas... Secas. Tá vendo ali? Olha o tamanho das cítricas. Estão secas. Então... É importante que vocês aí... Que querem colocar um negócio de plantas no seu comércio. Tenham um funcionário pra cuidar. Porque você vai acabar perdendo dinheiro se você não fizer isso. Tá? Aqui tem uma palmeira licoala. Que é uma palmeira de ambiente interno. Já vi alguma dessa na rua. E ela acaba secando. Acaba... Deixando as pontas quebradistas, né? Como aqui a gente também tá vendo algumas flores. Olha só como tá o estado do vazio também. E é isso aí. Então, pra quem você que é empresário. Quer investir no ramo do segmento de plantas. Contrata um funcionário. Ou deixa alguém na limpeza. Ou alguém que goste de plantas. Cuidando porque não adianta você empenhar dinheiro em investir. E as plantas sofrerem, tá? Porque assim, ó. A planta desse jeito aqui. Normalmente as pessoas não compram, né? As pessoas não compram. Porque justamente elas não vão entender o que que tá acontecendo com o processo fisiológico da planta. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Então, às vezes a planta ela tá seca. Ela tá entortando a folha. Porque justamente falta a manutenção dela. Falta água. Falta substrato. Falta alimento pra planta. Como é o caso aqui, ó. Olha só. Então é isso aí. Peço que vocês se inscrevam no canal. Participe cada vez com a gente da nossa comunidade. Tá crescendo graças a vocês, tá? Isso aí é elogiável. Agradeço muito. Compartilha esse vídeo pra que vocês possam vir a... A de repente montar o seu negócio. Ser um empreendedor no ramo de botânica. Que é muito legal. Tá? E sempre deixe o meu telefone ali nos comentários. Pra que a gente... Ou melhor, na descrição, né? Pra que a gente possa... Tá sempre conversando, trocando ideias. Tá? Tá bom? Um abração. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.